Estudantes, professores e membros da sociedade civil organizada participaram de uma audiência pública na noite da última segunda-feira, dia 15, na cidade de Confresa, para debater os prejuízos causados pelo trabalho precoce. A audiência foi conduzida pelo secretário-executivo do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil, FEPET Valdinei de Arruda, que é secretário de Trabalho e Assistência Social de Mato Grosso. A audiência discutiu a exploração do trabalho infantil e o modelo de transição escola e trabalho, a legislação, efeitos do trabalho precoce, papel da proteção social, entre outros temas. O secretário Valdinei de Arruda apontou que o trabalho infantil compromete de forma irreversível o desenvolvimento físico e psicológico das crianças. Arruda avaliou ainda que a crise instalada no país é motivo de grande preocupação, especialmente com as camadas mais pobres da sociedade. Ao final da audiência pública foi assinado um pacto de intenções entre a Prefeitura de Confresa, o FEPET e as CETAS. O documento visa formalizar medidas efetivas de combate à exploração do trabalho infantil. A audiência pública ocorreu na Câmara Municipal de Confresa e contou com a participação de cerca de 200 pessoas. O evento foi prestigiado pela presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, COES GEMAS, Kelly Paniago, a secretária municipal de assistência social, Aline Nayara, e também pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Legenda Adriana Zanotto